Brazilian Tour 2017 Este é o nome da turnê que o cantor angolano Anselmo Ralph traz aqui para o Rio de Janeiro Temos de trabalhos mesmo, contando com ao vivo e EP's e por aí fora é uma sétima e é um trabalho que graças a Deus antes do Amor é Cego, o último álbum que lancei foi em 2013 então fiquei cerca de 3 anos sem lançar então este álbum foi bastante difícil de conceber porque já passava algum tempo sabes que as pessoas ficam muito amarradas no teu trabalho passado depois quando passam muito tempo, passam 2, 4 anos as pessoas já ficam ainda presas no passado e quando lanças uma nova sonoridade então fica assim um pouco mas graças a Deus a coisa deu certo mas é claro que para o meu concerto aqui no Brasil nós vamos cantar tudo um pouco não vai ser somente o Amor e Cego Ralph, o que é a emoção de cantar aqui no Rio de Janeiro? olha, a emoção é tremenda é uma honra e uma felicidade imensa a maneira que você está trabalhando não é por isso, é só para a produção e com este lenco maravilhoso, você vai ver manda uma mensagem para o pessoal do Rio de Lazer? olha, pessoal aí do Rio de Lazer aqui no céu de grau para quem não conhece para quem já conhece só você espera no show de mais uma vez olha, um beijão bem claro para vocês um abraço que importa muita fé, muita paz, muita saúde, muita amor tchau deixa acordar-te agora pois tu estás a confundir o que se passou entre nós já virou passado nós sempre soubemos que tu tens o teu medo e eu tenho a minha lady estava claro que esse nosso caso era passageiro e agora viste a mãe vítima dizendo que eu te amarei mas enxuga as suas lágrimas pois eu nunca se menti que eu tenho o meu amor sim e não a vou deixar sempre soubeste que o plano entre nós era só a condição e era proibido amar ou falar de paixão o plano entre nós é uma noite e nada mais não agora não vou dizer dizer que eu te usei eu não eu não te usei eu não te usei eu não te usei eu não te usei as vezes é fácil pensar que amor e dizer palavras lindas ao vento sim Às vezes é fácil pensar que amar É sentir no peito aquela dor e dizer de te amar Mas não é assim Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê Mas é só por vir a Cristo Ensina-me a amar, ensina a cuidar Oh meu Senhor, pois só Tu sabes o que é real, amor Ensina-me a amar, ensina a cuidar Oh meu Senhor, pois só Tu sabes o que é real, amor Pois amar não é fácil Amor não é inveja nem mentira E sempre a compaixão Amor é um sacrifício Amor não é indecente E sempre crente Não é traição Obrigado por sua presença aqui Muito obrigado, coração Olha, já tá abraçado aqui Eu disse que eu era inocente E não era esse homem que dizia ser Mas o teu silva no teu ouvido Cruzou o portão Eu disse que eu te amava e usei noção Eu fui chamado por um coração Mas não me importei É manter alguém na curação E começo com o mundo É uma bicha ver Fiz saber o que eu fiz pra ver Que eu fosse um sorriso Diz esta tua mão O meu componente imenso Sem me enxupir Não tem que ter uma tripa espalda A casa em mim Mas antes disso Foi sempre, sempre pra ti Então agora não me toca Eu quero saber Não me toca Eu quero saber Não me toca Eu quero saber do teu amor Então agora não me toca Eu quero saber Não me toca Eu quero saber Não me toca Eu sou sempre o meu amor Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero Amor, doutor, sabias Mas ainda assim Tu Tu Dizeste tanto a luz Mas o de que me faz Vê-te por cabichos teus Meu espírito matou O motivo em mim Pois tu foi sempre E o egoísta O quente morro E o sol da tia Mas eu não compraste Por nunca soubesse dar Não Eu ficarei Não Eu fico O cachorro E o sol da tia Mas o doutor Eu fico Mas não deixe de ser o meu amor Então agora não me toca Não me toca Quero saber se eu não me toca, quero saber do teu amor, então agora não me toca Quero saber se eu faço maluca, quero saber se eu faço maluca, mas que sou o Senhor do meu amor Quero saber se eu faço maluca, mas que sou o Senhor do meu amor Então agora não me toca, quero saber se eu faço maluca, mas que sou o Senhor do meu amor O amor que eu sentei agora, vejo que foi embora, foi embora, tudo foi embora, foi embora O amor que eu sentei agora, vejo que foi embora, foi embora, tudo foi embora, foi embora, foi embora O amor que eu sentei agora, vejo que foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora